Segundo oi sangue se é o equilíbrio, vamos falar um pouquinho das novidades que teremos para essa semana Especular sobre datas de lançamento do Odisseu CR aqui no global também Então, essa segunda-feira não teremos Bunny Nerd, teremos aí a segunda parte da nossa Serafina Lembrando que a contagem da Serafina reseta na quarta-feira, então fica ligado Não, próximo é 200, próximo é 300, próximo é 450, se você estiver bem próximo E que dê vantagem em gastar, fica ligado, porque quarta-feira vai ser zerado como é de praxe dos banners anteriores, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos a mais um canal do NG, se você é Awakening, vamos lá Então, para começar, a primeira novidade é sobre a próxima skin que será lançada O Touro Maromba, o Touro, sei lá, esportista Ah, ele é tipo, aqueles caras que apita, juiz, não tenho certeza do que ele seria Pelo que a galera está falando, é do Touro Clássico, interessante, né? Porque o Touro Clássico não tem skin, o Divino já tem na sua skin lá, de pirata e tal Então, é uma skin bacana Agora, o que eu achei paia nessa parte aqui dessa skin É só pelo fato que eu acho muito chato quando lançam personagens, né? Aí, por exemplo, estão lançando aí o Touro Mas é uma skin de um personagem que ninguém usa Ninguém usa o Touro, né? Eu acredito que poderia fazer um balanceamento nesses personagens, né? Pô, fizeram uma skin para um personagem, para ninguém utilizar ele Poderiam fazer aí alguma temática para o Touro Ó, eu já vou deixar até uma dica aqui Eu acredito que quando ele estivesse aqui na sua postura, né? Do grande chifre, todos os inimigos que acertassem ele Ele já contra-atacaria automaticamente Então, o Touro, ele é um personagem que tem uma sobrevivência legal, né? Ele tem um PVS, duas defesas duplas Tem mangá, tem CR Então, para aumentar bastante os status dele Tem mangá, nem lembro se tem mangá também Mas estou falando como se ele estivesse Mas eu acho que tem Mas, enfim Então, seria bem interessante Ele desse o contra-ataque aqui do grande chifre também E aqui, seria aquela parada, né? Ele sempre vai marcar um... Aqui é só para bufar mesmo Aqui ele marca um alvo e sempre fica marcando aquele alvo também Então, acho que seria bacana daria para fazer combos de yoga dourado E seria um bom anti-meta contra atacantes em área Lembrando que ele causa muito dano Ele tem um potencial de hit kill também com sua skill 2 Poderia dar uma alterada igual foi com o Seio Divino, né? Um personagem recente que nós tivemos aí a sua skin Porém, é um personagem que ninguém se importa, né? O Seio Divino Porque ele já está off-meta há muito tempo Poderia ter um balanceamento aí com ele Para... sei lá, né? Tipo, fazer uma skin que ninguém vai querer usar no máximo Eu acho isso muito paz E somente para bônus de pavilhão também Então é isso Essa aí, então, é a nova skin do Touro Não sei nem se ele vai ter animações exclusivas Paleta de cores de skills exclusivas também Ainda mais que a personagem nem off-meta É bem... Excluída aí do game Mas é isso Essa aí é uma das novidades Outra novidade aqui também, né? Se você não costuma logar todos os dias Mas gostaria aí de recursos Loga aí, ó PVP Mili Dando mais dois bilhetes também, ó Lindíssimo Já deixar o recado aqui do mercado também, galera Pacotinho aqui De... Dez diamantes Não esqueça de pegar aí o seu pacote de dez diamantes Do seu dividir também Beleza? Para pegar mais gemas avançadas aqui no dividir E também resetou aí O mercado da arena de honra Para você comprar mais recursos aí, ó Tendo aí, ó Ateninha Já adquirido a minha Atena também Tá certo? E de lembrete, que eu me lembro Seria somente esses que nós temos na segunda-feira Agora nós vamos para o último tópico desse vídeo Que é a previsão do lançamento do CR do Oxeus Abrindo aqui o servidor chinês O Oxeus, ele foi finalmente acrescentado na loja Né? Isso já tem duas semanas Que foi lançado o Tainato CR Ou uma semana Eu tô assinando até o vídeo aqui do Tainato CR Nos duários galáxicos Vocês não viram Eu vou deixar nos cargos, ó De longe, o melhor CR E acredito que no global Vai chegar a ele Depois... Com o acréscimo do Oxeus Lá na poeira divina Vai acrescentar o... Ó, o Tainato, né? Vai acrescentar ele lá no game Então quer dizer que talvez Temos a possibilidade aí De acrescentar ele também Se eles não esquecerem Temos a possibilidade também De colocarem o Oxeus Tá certo? O Oxeus A primeira peça dele é o Báculo, né? Que é a peça dele mais cara Inclusive O cajado O... Né? O... O treco lá dos idosos anda também Esqueci como é que chama Bengala Pode ser várias coisas Esse treco aqui do Oxeus Hoje no global Estamos com a rotação Do Hypnos Mas antes que a gente fale aqui Das possíveis datas Para o lançamento do Oxeus Pô, galera Não esqueça de chamar o amor Com seu like A sua inscrição E se possível compartilhar Agradeço muito Quem puder ajudar E também Hoje à noite Iremos falar sobre Esse vazamento Que eu acredito Que seja fake Mas eu gostaria De compartilhar com vocês O tanto que eu gostaria Que fosse real Ou não Esses possíveis banners Tem alguns personagens aqui Que eu nem conheço Que no caso Seria o... Ares Né? E... Eu não conheço O Kairos Eu não sei quem é também Ele é o pai do tema Ou é outro personagem Eu não lembro agora A Violet Eu... Alguns jogadores Já comentaram comigo também Então eu vou dar uma pesquisada Sobre esses personagens E hoje à noite Eu devo fazer um vídeo Sobre esse... Esse vazamento de banners Que eu acredito Que seja fake Mas vamos sonhar um pouquinho Se seria interessante ou não Mas comenta aí Você acha que é fake ou não? E quais os motivos Para você achar que é fake ou não? Tá certo? E é isso Eu vou falar lá no... Nem... Lives, né? Nas minhas 40 diários O porquê que eu acho Que isso é fake Mas no vídeo da noite Eu vou falar O que eu acho De interessante Esse... Esse banner De 2023 Aí pra gente Beleza? Agora vamos lá Voltando aqui a falar Do... Falar, né? Do CR Hoje nós estamos No vazamento do Hypnos Então a ordem é essa É a ordem do Poseidon Tá? A ordem depois é o Hax Depois é a Atena Depois vai vir o Hypnos E depois o Odisseus Como nós estamos no Hypnos Nós temos duas datas Para o Hypnos Se eles não mexerem Na semana O Hypnos chegará O Odisseus chegará No dia 6 Depois do Hypnos Pode acontecer Eles já tirarem o Hypnos Na próxima quarta-feira Dia 1º Perderemos as duas primeiras peças Do Hypnos Que é segunda e terça Que poderemos resgatá-la No dia 5 do Migão Ou seja Seria obrigatório Para quem já tem as poeiras divinas Logar no domingo Para fechar o Hypnos Porque vai demorar Um mês E... Uma semana, né? Seria 5 semanas Para o Odisseus voltar também Porém Eles podem dar o beijo Igual foi o Hypnos Igual foi a Atena Eu não lembro quem foi agora De semana que vem Ao invés deles acrescentarem O Odisseus Eles voltam para a Atena E aí reseta tudo de novo Porém com o Odisseus Sendo assim Nós teríamos semana que vem Dia 6 A Atena Dia 13 O Hades A Atena não Dia 6 Teríamos o Poseidon 13 A Atena 27 Teríamos o Hypnos E no dia 6 de março Teríamos aí o Odisseus Então essas são as duas possibilidades Então saberemos se vai ter alguma alteração Na quarta-feira Que eu acho um pouco provável Na próxima segunda-feira Nós vamos ter certeza Se vai ser acrescentado o Odisseus Ou se vai realmente em fevereiro Ou se vai ser em março Então teremos que aguardar A próxima segunda-feira Beleza? Eu espero que seja acrescentado Semana que vem Porque, pô O cara foi lançado em agosto, né? Já tem um semestre O cara foi lançado E até hoje nada Então eu espero muito Que o Odisseus Chega aí pra gente Porque eu estou já com 2k de poeira divina E já comecei a juntar Pro Tanatos E até hoje Eu não tenho o Odisseus Então eu achei isso aí Muito pai Por parte da GT Por essa amorosidade Eles monetizaram bastante aí O Odisseus Mas Eu acho que Demorou demais Pra falar a verdade Mas é isso Esse aí então foi o vídeo de hoje As novidades de hoje É... Cola lá no Nemlives Pra você conferir Como que tá aí As minhas diárias Pra você conferir também O porquê Que eu acho que esse vazamento É, né? Do banner Meio lero lero, né? Mas À noite Aqui no Nameplay Eu vou comentar Sobre esses 12 aqui O que eu gostaria O que eu não gostaria O que faz sentido De ser lançado Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui E nos vemos No próximo vídeo Valeu e fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto